Nós temos aí a informação que é um mandado de prisão relacionado a um homicídio ocorrido no ano de 2020, onde o autor, segundo o inquérito policial que já foi encaminhado ao Poder Judiciário, teria contribuído na morte da vítima, vindo ela a falecer posteriormente no hospital. E, por conta disso, a gente fez, então, o cumprimento desse mandado de prisão, que agora, cumprido, o indivíduo vai ser encaminhado ao presídio local aqui de Patos de Minas. Doutor, dá para a gente explicar para quem está nos acompanhando, o mandado de prisão, ele tem um período determinado de quanto tempo, no caso dessa pessoa, ela ficará presa? Não. Na verdade, o mandado de prisão preventiva, ele tem, por elemento principal, ser um mandado mais robusto. Então, ele vai ficar preso até que tenha uma decisão judicial que venha a falar que ele deve ser solto. Logicamente que isso aí tem uma razoabilidade, vai chegar aí até os procedimentos naturais desse inquérito, e, na verdade, desse processo, com aí a eventual pronúncia do indivíduo e chegando até o Tribunal do Júri. Doutor, este caso aconteceu em 2020. Tem um motivo do porquê só agora esse mandado foi expedido? Na verdade, o caso de 2020, mas um caso que gerou grande comoção na cidade. Na época, o delegado da Delecção de Contravista fez todos os procedimentos necessários para que fosse chegado ao Poder Judiciário todos os elementos, e agora é expedido o mandado de prisão para esse indivíduo, já que ele tinha, além de ter sido colocado em liberdade posteriormente, estava aí fazendo diversos outros atos que não condiziam com os elementos que ele deveria permitir, que ele deveria fazer de acordo com a decisão judicial. O senhor poderia listar estes elementos? Ele não poderia cometer outros crimes, né? E, segundo foi passado pela Polícia Civil, e a gente tem conhecimento, ele teria cometido alguns crimes há poucos dias atrás. Que seriam os de badernas e cozinadas em um apartamento no bairro Rosário. É, teriam alguns procedimentos que ele teria realizado, segundo os indícios, e isso aí, então, pode ter sido um dos elementos que levou à decretação da sua prisão preventiva, considerando o descumprimento de deveres que deveria ter com relação à sua liberdade provisória. Doutor, uma última pergunta para a gente fechar. Eu vi algumas imagens de que foi uma grande equipe que foi direcionada para cumprir este mandado. O senhor consegue listar quantas pessoas participaram? Bem, nós tivemos aí o cuidado, a cautela, né? De levarmos aí três equipes da Polícia Civil e duas equipes da Polícia Militar para que pudesse ter uma garantia de tranquilidade na prisão, tanto para o indivíduo que seria preso, quanto para os integrantes das corporações da Polícia Civil e da Polícia Militar que estavam ali para atuar e fazer cumprir a decisão judicial. Tchau!